É muito bom, muito bom retornar às atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Atividades que estavam suspensas, na verdade, desde março, né? Então, é muito bom. A número regimental, com a presença dos deputados, professor Clayton, Bartô e Beatriz Serqueira e Andréia de Jesus. Declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e a subscreve. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater iniciativas para o enfrentamento de crises sanitárias e humanitárias por ocasião do lançamento oficial da Inteligência Coletiva Minas Gerais, que reúne professoras, professores, pesquisadoras, pesquisadores de várias instituições de ciência, pesquisa e inovação, e tem por objetivos contribuir para o enfrentamento da crise sanitária e humanitária, pela qual passamos mediante a organização de redes de interlocução e cooperação entre as instituições de ciência, tecnologia e pesquisa e a sociedade civil organizada nos diferentes territórios mineiros e com a elaboração de projetos de futuro para o nosso Estado. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares. Andréa Jesus, Bartô, professor Cleiton, Sávio Souza Cruz. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Orientações gerais sobre a votação do requerimento. Primeiro, a votação do requerimento será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Dois, os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de dez minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitalmente, expressamente para encaminhar, no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de cinco minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever, digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos, poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online pela ordem. Nos termos do artigo 120, inciso 6º do Regimento Interno, os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Sileges. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, Betão e professor Cleiton. A deputada e os deputados que sobrescrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater iniciativas para o enfrentamento de crises sanitárias e humanitárias, por ocasião do lançamento oficial da Inteligência Coletiva Minas Gerais, que reúne professoras, professores, pesquisadoras e pesquisadores de várias instituições de ciência, tecnologia e inovação, e tem por objetivos contribuir para o enfrentamento da crise sanitária e humanitária, pela qual passamos, mediante a organização de redes de interlocução e cooperação entre as instituições e a sociedade civil, organizada nos diferentes territórios mineiros e com a elaboração de projetos de futuro para o nosso Estado. Requerimento em votação. Pergunto ao deputado Bartô como vota o requerimento, se não ou em branco. Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Pergunto ao deputado professor Clayton como vota o requerimento. Voto sim, senhora presidente. Obrigada, deputado. Pergunto à deputada estadual Andréia de Jesus como vota o requerimento. Voto sim, presidente. Muito obrigada, deputada. Requerimento aprovado. Para que as pessoas, vou, antes de dar sequência, explicar um pouco como é que nós combinamos a dinâmica. Nós votamos exclusivamente esse requerimento, que é para a atividade de hoje. Amanhã nós teremos reunião da comissão com requerimentos já na pauta. Então, que nós dedicaremos à votação dos mais diferentes requerimentos que foram trazidos à comissão ou estão desde março para a sua análise. Então, a proposta agora é que nós façamos a nossa atividade. E é com muita alegria retomar as atividades da comissão de educação, ciência e tecnologia com a possibilidade de fazer aqui na comissão esse lançamento do coletivo Inteligência Coletiva. Nós teremos, na verdade, dois momentos, na verdade, três momentos em relação a essa nossa importante e acredito que inédita iniciativa aqui em Minas Gerais. Nós faremos o lançamento aqui na comissão de educação com alguns convidados, já estão todos remotamente conosco aqui na comissão, na nossa sala virtual. Às 17 horas haverá o lançamento, conforme foi programado por todo o coletivo, lançamento que já não será mais aqui pela Assembleia, mas será numa plataforma que foi construída, da qual, inclusive, eu já convido as pessoas, que será transmitido pelo canal do YouTube Ciência de Minas Gerais, onde nós teremos, nesta atividade, a participação da professora Heloísa Starling. E teremos um terceiro momento que a professora... Desculpe, eu ainda quero compartilhar, aqui a professora, doutora Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais, para a conferência Gripe Espanhola em Belo Horizonte, o que aprendemos. Eu acho que vai ser um debate bem interessante, que vai ser pelo canal do YouTube Ciência de Minas Gerais. Então, anotem aí, Ciência de Minas Gerais, a partir das 17 horas. E um terceiro momento que nós tivemos que nos reorganizar, nosso presidente da casa estaria conosco agora, nessa atividade, mas em função de compromissos e atividades que não puderam ser compatibilizadas com o nosso horário, ele vai receber o documento que está organizado para a Assembleia Legislativa, num terceiro momento que ele agendará conosco. Então, nós vamos ter aí muitas atividades, essa terceira sendo articulada agora em função da impossibilidade da entrega do documento dessa atividade aqui, enquanto nós realizamos a audiência. Então, nós ainda teremos um terceiro momento aqui na Assembleia com o nosso presidente da casa, Agostinho Patrus. Bem, nossos convidados, que já estão todos virtualmente, eu vou apresentá-los e, na sequência, nós os ouviremos. Nós temos como convidadas a nossa querida e generosa, fantástica Zélia Profeta, que é da Coordenação da Inteligência Coletiva e diretora do Instituto René Rachu, Fiocruz, Minas Gerais. Nosso querido Luciano Mendes de Faria, que é secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Minas Gerais e da Coordenação da Inteligência Coletiva. Valkler Rangel, chefe de gabinete da Presidência da Fiocruz. E o Deu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, nós teremos essas quatro falas aqui na nossa audiência, fazendo o lançamento na Comissão de Educação do Inteligência Coletiva. Me coube a primeira fala em relação à inteligência coletiva, a todos que estão nos acompanhando. Eu confesso a minha estranheza de fazer uma audiência com essa casa tão vazia, porque o auditório não deveria estar sempre cheio, mas todos estão nos acompanhando pelas redes sociais. Tão logo nós começamos a enfrentar no Brasil a pandemia, pelo novo coronavírus, uma situação completamente inédita para o nosso país, para várias gerações. Essa pandemia nos trouxe muitos desafios. E eu me perguntava como que pela comissão, como deputada, como é que era possível que nós pudéssemos ter uma atuação que não fosse individual, mas que tivesse alguma repercussão e fosse coletiva. Fizemos, então, um primeiro diálogo com a Fiocruz, através da Zélia, e com a SBPC, através do Luciano, que tem se colocado como interlocutores e parceiros fundamentais de toda essa pauta relacionada à pesquisa, ciência e tecnologia no nosso Estado. Basta lembrar que nós iniciamos 2020 com o Fórum Técnico para o Plano Estadual de Ciência, Pesquisa e Tecnologia. Realizamos dois encontros e a atividade foi suspensa em função da pandemia, ficando ainda, para ser realizada em outro momento, quando for possível, os outros sete encontros. Então, nós já estávamos construindo e potencializando essa agenda da pesquisa, ciência e tecnologia no nosso Estado, através da Assembleia Legislativa. E aí, no início da pandemia, nos veio, então, o que fazer diante dessa situação tão excepcional. Ao nos reunirmos, identificamos que nós deveríamos fazer um processo que pudesse ser muito coletivo, de modo que as pessoas, além da contribuição nas suas instituições, pudessem contribuir para um processo que fosse coletivo, onde nós reuniríamos iniciativas, produções, diálogos em relação à pandemia e também, é evidente, ao pós-pandemia, ao nosso futuro. E assim nós realizamos a primeira reunião virtual, isso já tem uns cinco meses, se eu não me engano, e desse processo, então, muita gente topou construir esse processo que, desde o início, foi muito coletivo. E acredito ser um processo inédito no país, nós vemos várias experiências muito importantes das instituições fazendo suas pesquisas, seu investimento avançando em relação a vários debates, mas nada que reunisse várias instituições ou pesquisadores, professores, que nesse processo coletivo pudesse pensar ações coletivas para além da sua própria instituição. Perceba quantas vezes eu falei a palavra coletivo em tão pouco tempo, porque é exatamente essa a ideia, por isso que o grupo tem o nome Inteligência Coletiva, uma possibilidade de compartilhamento, uma possibilidade de entender que esse conhecimento produzido ele precisa estar a serviço do bem comum, e, portanto, esse processo foi construído a muitas mãos, da logomarca, que foi tão bem construída, ao nome que foi escolhido, ao primeiro encontro virtual que foi realizado, e chegamos até aqui com uma grande mobilização feita por todo o Estado, trazendo universidades, instituições públicas de pesquisa, pessoas de toda a parte do Estado para esse processo. Então, acho que é fundamental que esse coletivo tenha esse momento na comissão para que nós possamos estreitar laços e condições políticas para o fortalecimento da pesquisa da ciência no nosso Estado. Então, essa é um pouco a origem, há cinco meses atrás, então, tem uns cinco meses que nós temos trabalhado coletivamente, geralmente em contos virtuais aos sábados, num processo muito intenso que culminou nesse grande dia 22 de setembro para o lançamento que começa aqui na Comissão de Educação e vai se estender para a atividade através da página no YouTube do Ciência Coletiva, a partir das 17 horas. Então, feita essa introdução e trazendo um pouco essa ideia de como tudo começou, como é que nós começamos há uns cinco meses e como isso foi criando forma e a importância e a iniciativa inédita no país dessa possibilidade, eu vou dar continuidade, passando a palavra para a nossa próxima convidada que fará sua participação remota, que é exatamente a coordenação do Inteligência Coletiva. A Fiocruz está nela, a Fiocruz é uma grande, importante articuladora e parceira, não só dessa iniciativa, mas de muitas atividades aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu queria chamar, então, a nossa querida Zélia Profeta. Boa tarde, boa tarde, Beatriz. Eu quero cumprimentar a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, agradecer a honra de poder estar aqui hoje. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui conosco nessa sala, amigos, amigas, deputados, e dizer que é uma alegria para a gente, muito grande, no lançamento do Inteligência Coletiva, hoje aqui nessa audiência pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E tem um significado, não é para a gente algo banal, tem um significado muito importante, porque o que a gente, tudo que a deputada Beatriz colocou, de fato, o objetivo do grupo, a gente vem fazendo tudo de forma coletiva, numa perspectiva de criar redes colaborativas entre instituições de ciência, tecnologia e inovação do Estado, para trabalhar em conjunto, trabalhar com os movimentos sociais, instituições públicas, gestores, na tentativa de pensar cenários futuros, onde a gente tenha menos desigualdade, onde a gente possa ter um sistema único de saúde forte, educação forte. E aí, fazer esse lançamento aqui, ele é muito importante, porque uma das definições desse coletivo é, a partir de diagnósticos conjuntos, é pensar em políticas públicas, políticas públicas para superar esse momento que a gente está vivendo e futuros, né? Porque a gente também tem um entendimento que esse trabalho que a gente deu início, como disse a deputada Beatriz, em abril, né? De conversas, de discussões, de organização coletiva, ele teve, esse trabalho inicial, ele teve como objetivo fazer um grande diagnóstico dos efeitos da pandemia, né? E das várias crises que a gente já vinha passando pelo Estado antes da pandemia, a pandemia, na verdade, vem agravar essas crises, no sentido de fazer diagnósticos, né? Então, o que está acontecendo? O que a pandemia trouxe? Quais são os efeitos? Nos diferentes grupos, a gente também trabalha numa perspectiva interseccional, né? Considerando aí as dimensões de gênero, raça, classe e geração. E aí a gente trabalhou nesse primeiro evento que a deputada Beatriz mencionou, o encontro que a gente fez virtual no dia 17 de julho, tentando entender aí quais os efeitos da pandemia nesses diferentes grupos. A gente já tem um diagnóstico, né? Desse trabalho, a gente já tem um relato com várias questões levantadas nesse trabalho e agora nosso próximo passo é atuar pensando em políticas públicas para a superação dessas crises. Então, não é para a gente um momento, para a gente, não é um momento banal estar fazendo esse lançamento aqui, não é um mero lançamento, né? É um momento extremamente importante e de muito significado, porque é com essa casa, né? Com essa casa, com a Assembleia Legislativa, que a gente vai trabalhar intensamente para pensar aí em conjunto essas políticas públicas a partir do que já está sendo levantado com os diferentes movimentos. Então, deputada Beatriz, eu quero agradecer muito a oportunidade da gente estar fazendo esse lançamento aqui. Eu acho que com esse coletivo a gente vai dando continuidade ao trabalho que a gente começou em 2019 de fortalecimento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a nossa FAPEMIG, e que tem tudo a ver com isso, tudo que a gente vem discutindo, porque a gente entende que um país, um Estado que não tem a ciência, tecnologia e inovação como estruturante é um país que está fadado ao atraso, a não ser soberano, a não conseguir enfrentar os vários desafios que ele tem. É um país que está fadado a ter pobreza, ter muita injustiça. Então, é muito importante esse lançamento aqui hoje e quero agradecer muito a deputada Beatriz por essa oportunidade. Sabemos que a gente tem nessa casa vários aliados, né? A gente já viu isso em 2019 na campanha em defesa da FAPEMIG e estamos vendo hoje nesse momento. Eu queria também destacar que esse trabalho que a gente está fazendo envolve, como a deputada Beatriz colocou, várias universidades, institutos federais, a própria Fiocruz, e a gente está ampliando a participação de colegas, a gente tem convidado, né? Diferentes colegas de diferentes instituições e eu queria chamar a atenção que agora a gente conta com a participação de vários colegas da Escola de Saúde Pública e da Fundação Ezequiel Dias, que são dois grandes patrimônios desse Estado de Minas Gerais e que eu acho que também é muito simbólico estarmos juntos nesse trabalho coletivo, nessa discussão intensa de fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação, da educação e da saúde. Então, é muito importante que a gente esteja juntos e aqui nessa casa. Muito obrigada, deputada Beatriz. Zélia, nós que agradecemos, porque a Assembleia se torna infinitamente melhor tendo a oportunidade desse diálogo, dessa construção. Eu não tenho dúvida de que essa iniciativa é uma iniciativa inédita no país, as pessoas, além das suas instituições, elas se juntam, fazer coisas coletivas, elas são trabalhosas, porque nos faz sair da nossa zona de conforto e se propor a essa construção coletiva. Então, acho que eu posso dizer pela Assembleia Legislativa, nós que agradecemos, ficamos melhores com essa possibilidade. E me permita, antes de passar para o nosso próximo convidado, que é o Luciano, pela SBPC, outro também fundamental parceiro desse processo que nós estamos construindo, ratificar aquilo que você mencionou. Em 2019, nós tivemos a oportunidade pela Comissão de Educação de intensificar a nossa agenda de defesa da ciência, pesquisa e das nossas instituições. A Escola de Saúde Pública foi, então, visitada pela Comissão de Educação, onde nós pudemos não só conhecer o trabalho mais profundamente, mas dizer à sociedade, através da Assembleia, a sua importância. E a FUNED também foi visitada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia dentro dessa pauta. Então, sem dúvida, são instituições fundamentais que exercem papéis fundamentais, como estão. Como estão a FUNED sendo a FUNED, a Escola de Saúde Pública sendo a Escola de Saúde Pública, os resultados para a sociedade mineira são resultados essenciais. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço. Se eu não me engano, as duas instituições também foram homenageadas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em 2019, exatamente pela excelência de trabalho e o reconhecimento do poder legislativo pelo trabalho desenvolvido. Eu estou vendo aqui o Rodrigo, que está aqui na nossa sala virtual, o Rodrigo, que foi vice-presidente da FUNED, a quem eu deixo o meu abraço, realizando um excelente trabalho por todo o período que trabalhou como vice-presidente. Nossa gratidão pelo seu trabalho, como também quero deixar um forte abraço e o reconhecimento do trabalho da Lenira à frente da Escola de Saúde Pública. A Escola de Saúde Pública, que dialogou muito com a Assembleia em 2019, e a Lenira também nesse papel de liderança pelo período que ela esteve à frente da Escola de Saúde Pública, foi fundamental. Então, eu presto aqui a minha homenagem a essas duas instituições e também a esses dois colegas que muito contribuíram para o fortalecimento dessas instituições no nosso estado. Teremos oportunidade, inclusive, de debater mais sobre a FUNED, debater mais sobre a Escola de Saúde Pública, e como fortalecê-las. A FUNED, que esse ano completa 113 anos, então, como é que nós vamos potencializar mais 113, mais 113 anos dessa nossa instituição tão importante para Minas Gerais, tão essencial. Então, quero deixar esse registro e já passo, então, a palavra para o Luciano Mendes, que é secretário regional da SBPC e da Coordenação da Inteligência Coletiva Minas Gerais. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, a Beatriz, professora Beatriz, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Boa tarde a Andréa Jesus, deputada da comissão, ao professor Cleito, ambos, junto com a professora Beatriz, deputada, têm acompanhado sistematicamente os trabalhos. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui em nome da iniciativa Inteligência Coletiva e da Secretaria SBPC Minas, participando dessa audiência pública em que nós lançamos aqui essa iniciativa importante na defesa da ciência e tecnologia, mas, sobretudo, pensando a ciência e tecnologia como uma estratégia fundamental de desenvolvimento econômico e social mineiro e dos gerais, né, Mônica? Não apenas das minas, mas também dos gerais, e pensando nessa ideia de que, sem dúvida, a ciência é fundamental, mas, para que a gente possa ter cada vez mais ciência contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, uma cidade mais igualitária, é preciso que a gente tenha cada vez mais política, que a gente tenha a boa política, por isso também é um prazer muito grande estar aqui nesse momento em que a comissão retorna seus trabalhos. Para mim, eu acho que é simbolicamente um marco importante a ideia de que a gente retorna os trabalhos, retoma os trabalhos da comissão com esse debate, com esse lançamento, no dia de inauguração da primavera, né? Então, essa ideia também de que nós estamos fazendo algo, anunciando junto com a primavera, retomando os trabalhos da comissão, retomando os trabalhos dessa importante comissão estruturante com um anúncio tão importante quanto esse, que é a criação desse coletivo. Então, é um prazer muito grande estar aqui e queria agradecer sobretudo à deputada Beatriz Serqueira pelo muito que ela tem contribuído e feito para que a gente possa realizar no âmbito da Assembleia Legislativa esses importantes debates. Tanto a deputada Beatriz quanto a professora Zélia já chamaram a atenção da importância e do percurso que foi feito até aqui. Eu gostaria também de lembrar que Minas Gerais, como todos nós sabemos, como aqueles que nos ouvem também imaginam que sabem, nós temos o maior número de instituições federais de ensino e há uma enorme capilaridade porque a essas instituições se somam as instituições estaduais, sobretudo as universidades e aqui a Unimontes que está conosco sistematicamente e nós queremos trazer a UENG, a Escola de Saúde Pública, a FUNED, os institutos federais, vários deles e outros institutos de pesquisa simbolizados aqui fortemente pela presença muito marcante entre nós e nesse coletivo da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz Minas, o Instituto René Rachu, que tem dado um apoio inestimável à sustentação desse coletivo. Então, acho que a gente tem muito a avançar, tem muito a fazer e nessa perspectiva utilizar essa capilaridade que nós temos no território é muito importante. Por isso, a ideia de rede de construção dessas redes se soma no caso aqui de Minas também a presença no nosso coletivo da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que tem trazido também a sua colaboração e a ideia é que a gente possa cada vez mais expandir essas inúmeras redes que a gente já está construindo para todas as Minas e todos os Gerais. E nessa perspectiva o coletivo tem já atuado, a professora Zélia já chamou a atenção disso, a gente já tem várias ações em curso, uma delas é a defesa sistemática da FAPEMIG por meio de uma campanha, a qual já foi aqui referida, coordenada no nosso coletivo pelo professor Aurélio, pela professora Cristiana, e que tem feito um trabalho fundamental de sustentar essa campanha em defesa da FAPEMIG que a partir de amanhã a gente dá um novo desdobramento a ela, esclarecendo mais a população mineira sobre a importância da FAPEMIG. Mas além dessa ideia forte que nos mobiliza hoje que é a defesa empática da FAPEMIG e portanto que o governo do estado pague o 1% devido constitucionalmente à nossa fundação, mas nós também estamos pensando outros horizontes mais alargados e muito generosos na perspectiva já anunciada pela professora Zélia. E para isso a gente está pensando no médio e longo prazo o enfrentamento das diversas crises, na recuperação econômica do estado, mas uma recuperação que se faça em direção ao bem-estar do conjunto da população, na proteção das populações em situação vulnerável, e é claro com respeito ao meio ambiente, com respeito a todos os habitantes da terra. Se é fundamental nós pensarmos como espécie humana, é fundamental como espécie humana também nós pensemos no conjunto daqueles seres vivos que habitam a terra, sem os quais nosso destino estará também fadado ao fracasso e à morte. Portanto, qualquer tipo de desenvolvimento que a gente venha a pensar e nós somos, temos pensado em vários deles, em várias direções, implica em pensá-lo no conjunto daquela proteção necessária às várias espécies que vivem e que habitam o nosso planeta. Então, para isso, a gente está desenvolvendo toda essa campanha, todo esse movimento de engajamento de instituições, aqui já foram listadas muitas, e a gente quer que cada vez mais as instituições estejam conosco, aquelas universidades, centros de pesquisa que não estão hoje, a gente quer que estejam, seja institucionalmente, seja por meio dos seus pesquisadores e pesquisadoras, alunos. Então, nós vamos avançar nessa articulação, vamos avançar na articulação com os movimentos sociais, nessa perspectiva de que a mediação que se faz, que esses coletivos, que esses movimentos fazem com a população, é de fundamental importância para que nos diversos territórios nós possamos ter uma ação efetiva e conjugada, inclusive debatendo sistematicamente com esses coletivos a própria ciência, as prioridades da ciência, dos cientistas e das próprias instituições, e é claro, é preciso cada vez mais que a gente engaje as pessoas, não apenas os cientistas, mas os cidadãos, como a gente fala, o cidadão e as cidadãs comuns, aqueles que, afinal de contas, são também, que sustentam a nossa posição, que sustentam por meio dos impostos as nossas instituições, mas, sobretudo, aqueles e aquelas que definem pelo voto, definem pelo engajamento, definem pela sua ação a história. Então, nessa perspectiva, a gente está querendo dialogar com todos esses sujeitos numa perspectiva muito clara, já deixada, já estabelecida pelas colegas que me antecederam, que é na direção de um Estado e de um país mais democrático, mais justo, mais igualitário, sem racismo, sem homofobia, tudo isso que nós desejamos para um futuro muito mais interessante, muito mais promissor, muito mais alegre e feliz, que certamente todos nós merecemos e queremos fazer, construir. Então, nesse sentido, nós somos inteligência coletiva para esses objetivos, sem dúvida, bastante generosos, para os quais é muito bom contar a companhia de vários colegas que estão aqui. É uma alegria imensa estar atravessando esse momento tão difícil que a gente está vivendo, esse momento em que nós contamos mais de 133, 134 mil mortos pela pandemia, esse momento que a gente tem que investir em transformar cada vez mais esse nosso luto numa memória ativa, combativa e respeitosa daqueles que foram, tem sido um alento poder atravessar com vocês, com os colegas que estão aqui e certamente de forma muito mais próxima com a Zélia, com a Beatriz aí na coordenação, porque isso tem sido um grande esteio, essas duas mulheres têm sido esteios sobre os quais o Inteligência Coletiva tem erguido. Então, queria agradecer a presença delas também, vivamente, e pela companhia de todos vocês. Espero que daqui para frente a gente tenha muito mais companhias. Muito obrigado. Obrigada, Luciano. Mais uma vez, nós agradecemos, é uma possibilidade importantíssima a pauta para uma agenda propositiva à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ter retomado as suas atividades com uma pauta tão importante como o nosso Inteligência Coletiva. Eu quero registrar a presença que está aqui na nossa sala virtual, conosco, a Ana Paula e a Andréia Narciso da Unimontes. Muito obrigada pela presença aqui conosco. O Aurélio, que é do Instituto Federal de Minas Gerais. Deputado Estadual Elie Tarquino também está aqui conosco. O José Flávio da PUC Minas. O Luiz Oliveira do Cefete Minas. Mônica Morim da Unimontes. A Thalia do Cefete Minas. Além do Rodrigo, a Lenira, que eu os cumprimentei e parabenizei por todo o trabalho realizado. Eu perguntaria se alguns dos que estão conosco na sala virtual desejam fazer uso da palavra. Antes que nós, eu vou passar na sequência para o Aurélio e nós finalizaremos esse ato aqui de lançamento convidando todos para daqui a pouco irem para a página, para o canal do YouTube Ciência de Minas Gerais para as atividades também de lançamento do Inteligência Coletiva Minas Gerais. Nesse momento, através do canal Ciência de Minas Gerais, nós teremos a participação da nossa doutora Heloísa Starling, que vai falar sobre a gripe espanhola em Belo Horizonte e o que aprendemos. Então, acho que vai valer muito a pena todos participarem logo após o término aqui da nossa atividade. Tem alguém? Caso alguém queira se inscrever, é só manifestar pelo chat. É uma forma diferente de fazer audiência. E aí, eu quero ver se tem alguém que queira fazer das pessoas que estão na sala. E, na sequência, vou passar para o Aurélio. Aurélio, no início, eu contextualizei a impossibilidade nesse momento do nosso presidente estar conosco. Mas acho que eu te passo a palavra para você fazer a contextualização e a leitura do documento, que em outra oportunidade nós teremos a agenda para fazer a entrega presencial desse importante documento que foi construído também. Pode já falar conosco, Aurélio? Sim. Sim? Posso? Por favor. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade. Então, excelentíssima deputada Beatriz Serqueira, em nome em nome de quem eu cumprimento todas as pessoas presentes e telespectadores. É uma grande honra ter a oportunidade de fazer a entrega, na verdade, essa entrega simbólica, mesmo que sem a presença do presidente da Assembleia. Essa carta, ela representa uma manifestação de muitos estudantes do ensino médio, da graduação de muitos pesquisadores e pesquisadoras do Estado de Minas Gerais. É uma carta que chama a atenção do governador e de todos os deputados e deputadas para uma demanda, um direito, que já está na lei, mas que não está sendo obedecido. Não podemos mais negligenciar o contínuo e crescente desinvestimento na FAPEMIC, pois se trata da única agência de fomento de pesquisa científica no Estado de Minas Gerais e que tem uma importância estratégica para o desenvolvimento. Somos-se a isso a necessidade de criarmos formas de conter a fuga dos jovens cientistas brasileiros. Só no último ano houve uma fuga de aproximadamente 930 jovens cientistas brasileiros para em torno de 34 países, o que se deve aos vários cortes que têm ocorrido nos últimos anos. Então, é nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção em nome do Inteligência Coletiva da necessidade de nós nos atermos a essa manifestação, a essa importância, por isso que eu chamo a atenção, eu gostaria de dizer que o Inteligência Coletiva ele tem a ver exatamente também com esse tipo de resgate, também com essa tentativa de pensar o desenvolvimento da ciência e do combate à exclusão no nosso Estado, pensando exatamente o desenvolvimento desse Estado. nesse sentido é que eu gostaria então de agradecer por essa participação e chamar todos, aproveitar para chamar todos os estudantes, os deputados para entrarem nessa luta conosco, porque ela é longa e nós precisamos de muita energia e de muito apoio de todas e todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Aurélio. Você quer fazer a leitura da carta? Quer que eu faça? Pode fazer, por favor. Eu vou fazer a leitura da carta, aquela então que já foi entregue ao governador do Estado, foi solicitado ao governador uma reunião com ele para que ele recebesse esse documento. Não foi agendada a reunião, mas ainda assim foi feita uma manifestação e entregue protocolada a carta que eu farei a leitura na sequência, uma carta de extrema importância e na sequência então terminaremos com um vídeo do Inteligência Coletiva. que foi encaminhado ao governador. Já teve resposta, Aurélio? A audiência virtual é assim mesmo, não é? A gente já teve resposta? Infelizmente, não tivemos resposta nenhuma. Então, persistiremos. Vamos lá. A pandemia, essa foi uma carta então que foi encaminhada ao governador do Estado ainda sem resposta e já tem bastante tempo, não é, Aurélio? Eu insisto em interagir na audiência, não é, gente? Mesmo virtualmente. Eu vou aprendendo como é que se faz nesses tempos. É porque o som, o som às vezes, ele, quem está controlando a sala, só deixa o som ligado para a pessoa que está falando. Então, isso que ocorre. Bom, mas então vamos lá. A carta diz o seguinte, a pandemia causada pela Covid-19 vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala mundial, mas também impactos sociais, econômicos, políticos, ambientais, educacionais e culturais sem precedentes na história recente. No Brasil, além da crise sanitária, vivemos também uma crise humanitária. Nessa perspectiva, um grupo formado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Secretaria Regional de Minas Gerais, SBPC, o Instituto René Rachu, da Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais, Fiocruz Minas, a presença da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, professores, pesquisadores de várias instituições de ensino superior e de institutos federais de educação do Estado de Minas Gerais, decidiu, por meio de uma iniciativa denominada Inteligência Coletiva Minas Gerais, contribuir para o enfrentamento deste momento complexo, organizando redes de interlocução e cooperação em conjunto com a sociedade civil organizada. Para tanto, realizamos nosso primeiro encontro Territórios em Diálogos Transformar o Presente e o Futuro de Minas Gerais no dia 17 de julho, contando com a participação de representantes de instituições públicas e da sociedade civil organizada. Entre os encaminhamentos definidos ao final deste primeiro encontro, foi ressaltada a necessidade de discutirmos junto ao senhor governador o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação, assim como o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais. Por meio deste documento, expomos nossos argumentos e algumas reivindicações. Em Minas Gerais, dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que já há no Estado mais de 100 mil casos da doença e mais de 2.200 mortes à época em que o documento foi entregue ao governador. A pandemia já se interiorizou e hoje temos 772 municípios do Estado com casos da Covid-19. Este cenário tem nos trazido vários desafios, muitos deles resultantes do aprofundamento das desigualdades econômicas e sociais e as simetrias regionais no Estado. Para que possamos enfrentar as dificuldades atuais e aumentar o bem-estar do conjunto da população mineira, será crucial um olhar muito atento para as questões ambientais, da produção econômica, do trabalho, da educação, da saúde e da cultura. Será fundamental uma atuação mais decisiva do Estado por meio de políticas públicas voltadas para o enfrentamento do momento atual e para a construção de um futuro mais próspero e com menos desigualdades. Há um consenso na sociedade que entre as lições aprendidas com a pandemia está a importância da ciência, tecnologia e inovação, do fortalecimento do sistema único de saúde. Será por meio do fortalecimento da ciência e tecnologia com mais investimentos, com ações coordenadas para o desenvolvimento econômico, social e humana do Estado, dentre outras que conseguiremos superar as crises que hoje se aprofundam. Temos exemplos na história que demonstra que o investimento em ciência, tecnologia e inovação, educação e em saúde foram fundamentais para a saída de graves crises de diferentes países, os quais são hoje grandes potências econômicas mundiais. O Estado de Minas Gerais tem uma posição privilegiada em termos de instituições de ciência, tecnologia e informação, sendo a unidade da federação com maior número de instituições de ensino superior públicas, com a forte presença e capilaridade das instituições no território mineiro, podemos criar redes colaborativas com grande potencial para a geração do conhecimento, tecnologia e inovação e, com isso, contribuir para a geração de empregos, serviços e renda. De fato, o engajamento da comunidade científica e tecnológica no enfrentamento da presente crise sanitária, com projetos sendo desenvolvidos nas áreas da vacina, diagnósticos, dos tratamentos e acompanhamento epidemiológicos e de pacientes, mostra a importância dessa rede. O investimento em ciência, tecnologia e inovação é, portanto, fundamental para sairmos de várias crises. Do ponto de vista da saúde, entendemos que, com o SUS fortalecido e cada vez mais universal, com a vigilância em saúde modernizada e em conjunto com a atenção primária, dentre outras ações, é que iremos fortalecer o Estado de Minas Gerais para o enfrentamento dos vários problemas de saúde que teremos pela frente. É preciso avançar na construção do SUS como direito, numa visão intergeracional, como fonte de redução das desigualdades e construção de equidade e de segurança. É preciso ter o entendimento que, com o fortalecimento do complexo econômico-industrial da saúde, será possível contribuir para a produção de equipamentos médico-hospitalares, insumos para diagnóstico, biotecnológicos, equipamentos de proteção individual, que seguramente poderão fortalecer a geração de emprego e renda, além de contribuir para o incremento da autonomia do Estado. É importante destacar ainda que a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do país tem como eixo estruturante o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação. Sistema este composto por vários atores, incluindo as Fundações de Amparo à Pesquisa dos diversos Estados da Federação. Em Minas Gerais, a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEMIG, que ao longo dos anos atuou fortemente na organização de redes de pesquisa e inovação, no financiamento de editais universais de pesquisa, no fortalecimento dos núcleos de inovação tecnológica, na aproximação entre academias e empresas, na divulgação científica, dentre outros. enfrenta uma situação, a FAPEMIG, de extrema precariedade, sem financiamento para dar seguimento às várias de suas ações. Entendemos que é crucial fortalecer a FAPEMIG, inclusive recompondo a sua diretora executiva e seu conselho curador, para darmos continuidade ao trabalho que vinha sendo construído em todo o Estado, e para que a Fundação de Amparo à Pesquisa volte a ocupar o papel fundamental de articuladora da discussão e do financiamento da pesquisa em nosso Estado. Em função do exposto, nos dirigimos ao senhor governador, que ainda não respondeu à carta, com as seguintes reivindicações. 1. Recomposição do orçamento da FAPEMIG, correspondente a 1% dos recursos tributários do Estado, conforme está definido na Constituição mineira. 2. Recomposição da totalidade das bolsas de iniciação científica dos alunos de graduação e do ensino médio, descontinuadas desde 2019. 3. Fortalecimento da FAPEMIG como instituição estratégica para a superação da complexa crise em que se encontra o Estado de Minas Gerais. Esse documento já foi entregue ao governador. Eu estou confirmando aqui. Tem mais de 350 assinaturas de diferentes instituições, desde professores da Universidade Federal de Ouro Preto, UFMG, Universidade Federal de São João Del Rey, Unimontes, Instituto René Rachuf, Fiocruz, PUC Minas, FUNED, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Vários setores, das mesmas universidades que eu já mencionei, também vereadores, como assinam essa carta, o vereador Arnaldo Godói, o Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a PUB, Sindicato dos Servidores da Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação, Asfoque, Associação dos Docentes da Unimontes, Instituto Federal de Minas Gerais, Campo Ouro Branco, eu assino, como professora, deputada, Sador, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Tem assinaturas também de profissionais da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, do Instituto de Ensino e Pesquisa Santa Casa, tem assinatura de profissionais da FUNED, São mais de 350 pessoas, reitor da Universidade Federal de Viçosa, a reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, CD Plar da UFMG, em vários setores, departamentos da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui assinando, enfim, um documento com grande representatividade que nós reforçamos, aguardamos a resposta do governador do Estado, que ainda não respondeu. E com a retomada dos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, esse assunto será trabalhado, será debatido a exaustão pelo tempo que for necessário para o fortalecimento das instituições de pesquisa, em especial, a nossa FAPEMIG. Para nós finalizarmos essa etapa, nós vamos ver agora o vídeo produzido para o lançamento do coletivo Inteligência Coletiva. Ai, que lindo! Inteligência é a percepção de que os saberes são múltiplos, afetivos e estão em todos os lugares. Inteligência é reconhecer os diversos tipos de conhecimento e usá-los para a construção de uma sociedade mais justa e baseada na solidariedade coletiva. Nós somos múltiplos e todos os saberes importam. A Inteligência Coletiva Minas Gerais é um grupo de pessoas de diferentes instituições de ciência, tecnologia e inovação que tem como objetivo organizar redes colaborativas para o enfrentamento das várias crises pelas quais vem passando os estados de Minas Gerais. Nós somos muitas instituições de pessoas, somos muitas áreas de conhecimento e saberes. É por isso que nós somos Inteligência Coletiva. A ideia é nos juntarmos aos movimentos sociais, às instituições públicas, aos gestores, aos diferentes grupos e setores na perspectiva de pensar saídas, pensar políticas públicas para o enfrentamento dessas diferentes crises. Foi feita uma carta dirigida ao governador Zema, cobrando providências urgentes para recompor o orçamento constitucional da FAPMIG. Afinal, ela é um patrimônio dos mineiros e um órgão essencial para o desenvolvimento do Estado. Somos Inteligência Coletiva, porque juntos somos mais força em defesa da ciência, da pesquisa, da educação. Inteligência Coletiva é compreender que a diversidade de conhecimentos é vital para fortalecer a inclusão e também criar qualidades de vida. É a união dos diferentes saberes para conhecer, compreender, propor e sonhar a gente. Participe conosco. Inteligência é acolher e apoiar. É sonhar um mundo menos desigual e com menos opressões. Inteligência Coletiva é sonho e solidariedade. Precisamos de você, junte-se a nós, porque todas as inteligências, todas as vidas importam. Eu sou a inteligência coletiva, eu sou sempre viva, porque todas as vidas importam. muito bem. Se fosse em outro momento, nós estaremos com esse auditório lotado e todos estariam batendo palma pelo vídeo, pela excelente atividade, pelo lançamento coletivo aqui do nosso Inteligência Coletiva. Nós, então, encerramos essa primeira etapa do lançamento da Inteligência Coletiva, agradecendo a possibilidade da retomada dos trabalhos aqui, pela retomada dos nossos trabalhos da comissão com esse lançamento, mesmo que de forma virtual, convidar todos e todas para continuar acompanhando as atividades e a continuidade de lançamento oficial da Inteligência Coletiva através do canal do YouTube Ciência de Minas Gerais e, a partir de agora, lá nós continuamos os nossos trabalhos. Agradecer aos nossos convidados que estiveram conosco, que trouxeram essa importante discussão e apresentaram Inteligência Coletiva e, agora, nós caminhamos juntos e juntas em vários trabalhos aqui pela Comissão de Educação e pela Assembleia Legislativa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Mais uma vez, agradecer ao deputado Elita Arquínio, deputado Bartô, deputado professor Cleiton, Sávio Sousa Cruz, Andréa de Jesus, o Paulo Tristão. Agradecer a todos, aos nossos convidados, a todos que participaram da sala aqui conosco, uma forte representação, em especial, deixar o nosso abraço e reconhecimento do trabalho ao Rodrigo, que foi vice-presidente da FUNED, e a Lenira, que dirigiu a Escola de Saúde Pública. Agradecemos a presença virtual de quem nos acompanhou pela TV Assembleia. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, que será realizada amanhã, quarta-feira, às nove horas da manhã, com a pauta já publicada. determina a lavratura da ata, mais uma vez, agradece a possibilidade de retomarmos o trabalho com essa importante iniciativa e encerra os trabalhos de hoje. Obrigada. Vamos agora continuar lá no canal do YouTube Ciência de Minas Gerais. e aí e aí e aí